A indústria musical é o foco do documentário produzido pela Luanda Faixa, Bruna Predes. O trabalho mostra o surgimento do rock'n'roll como um ritmo de contestação no mundo dominado pela Guerra Fria e com eventos eletrizantes na época como o Woodstock. É abordado ainda os interesses mercantilistas e o avanço das tecnologias no setor. Com a era das novas mídias e redes sociais na produção e divulgação de grandes festivais como o Rock in Rio. Confere aí! No fim da década de 40, você tem pessoas que vão montar bandas de rock nos anos 60, você tem toda uma demanda de entretenimento iniciando para essa juventude que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial ou logo após a Segunda Guerra Mundial. Primeiro não existia preocupação com o público jovem, era o público. Os jovens ouviam o que os pais ouviam, ou seja, o que fosse. Começa a ter justamente um maior número de jovens em suas casas, nas cidades começam a crescer, começa a existir toda uma demanda que a indústria americana, que é talvez a indústria mais inteligente do mundo, vai se dar conta de que é uma demanda que tem que ser atendida. E essa música vai evoluir. Você tem em 63, 64 canções de amor, canções de celebração, de juventude, de dar um amasso na menina, fazer isso, dar de carro, tal, que eram os bens que essa juventude podia usufruir pela primeira vez. Essa música vai começar a dar ciência ao jovem de que ele é um ser pensante, de que ele tem todo um conjunto de significados culturais. Artistas que não são exatamente do rock, como o Bob Dylan, por exemplo, vão emprestar esse ritmo significado, vão dar esse ritmo, um sentido político. Os próprios Beatles, os Stones, são influenciados diretamente pelo Dylan. E a música que surge a partir daí é uma música completamente diferente, porque esses jovens agora começam a pensar e querer coisas para eles mesmos. Eles agora querem mudar o mundo, eles querem mais justiça, eles querem que o mundo seja diferente. Sempre com essa mudança e esse mundo que vai avançando, você tem a mídia avançando, você tem os meios de comunicação avançando, a noção do próprio capitalismo vai avançando, o antagonismo dele com a União Soviética, tudo isso faz com que o rock seja parte dessa sociedade. Os primeiros shows começam a acontecer para espaços maiores, em 65, 66, os Beatles excursionam por estádio. E a indústria começa a perceber que, por mais ameaçador que o rock possa ser, existe um potencial lucrativo ali para ser explorado. Então você começa a ter as primeiras ideias de festivais de rock para celebrar não só os artistas que estavam desenvolvendo suas carreiras agora a partir de 65, 66 com um conceito muito mais artístico, no sentido de permanência, não só de fazer uma música ou outra, mas de fazer álbuns, que são coisas que passam a ter conceitos, discos fechados com ideias centrais, músicas que se encadeiam e arranjam, o rock querendo ser um ritmo relevante. E esses festivais, aí a gente começa a ter notícias de festivais de Woodstock, de Monty Ray, que são talvez os dois primeiros festivais de música em que você tem artistas como The Hole, uma banda inglesa, o Jimi Hendrix, um músico americano, que fez sucesso na Inglaterra, eminentemente. Artistas negros como Watches Redding, por exemplo, que é um cantor de soco, morreu em 68. Enfim, você tem essa gente participando desses festivais que eram completamente diferentes, por exemplo, do que se tem hoje. A primeira capa da revista Época desse ano apresentava uma manchete, compre experiências, não compre coisas. A gente está vivendo a era das experiências, isso é fato. As pessoas estão dando mais prioridade para consumir experiências do que objetos. E eu acredito que isso tem uma relação muito forte com as redes sociais. Na virada dos anos 2000, existe uma descentralização da informação. As redes sociais, a internet, a explosão da tecnologia faz com que a gente se conecte e encontre tribos que até então não estavam distantes da gente. A gente encontra pessoas próximas da gente, gostos parecidos com a gente, em vários lugares do mundo. E começa essa cauda longa. A soma dos nichos começa a competir em igualdade com o mercado mainstream. E aí começam a surgir festivais de vários tipos também. Festivais pequenos, festivais maiores, festivais exóticos, festivais comerciais, festivais transformativos. Qual é o exemplo de festival experiência no momento? É o Burning Man. Talvez é o grande sonho de consumo de uma geração descrente de valores e que está buscando, nesse tipo de fenômeno, nesse tipo de manifestação cultural, algum sentido e propósito para a vida. É um exemplo de festival que a gente também chama de transformativo. Porque a proposta dele é quase que espiritual. É uma experiência quase que espiritual. É uma transcendência. Quando você está no Burning Man, você está vivendo uma realidade alternativa. Você está numa cidade utópica, que não circula dinheiro, que as pessoas se vestem de formas diferentes do que se vestem no dia a dia e que em nenhum momento é anunciado nenhuma atração que vai se apresentar. A música ali realmente está em segundo plano. Eu acho que esses são bons exemplos de como a experiência vem afetando a forma como a gente consome e recria festival. Por que você vai no festival? Talvez para a minha geração era por causa de um show, ou por causa de uma atração, ou por causa da música. Hoje isso não é tão relevante como era antigamente. É conhecido que muitas pessoas compram Rock in Rio por causa do headliner, da atração principal do dia. Mas também é sabido que se ela tenta comprar aquele dia e não tem a atração que ela queria ver, ela compra o próximo dia que está disponível. Significa o quê? A experiência de ir para Rock in Rio. Ir para Rock in Rio é mais importante do que ir para um show. O Tomorrowland é um outro exemplo brilhante disso. No Brasil, ele vendeu 180 mil ingressos em três horas e esgotou sem nenhuma atração anunciada. Isso é a força de uma marca. A marca que proporciona uma experiência inesquecível, é life-changing, muitas vezes. Essa coisa da experiência ser compartilhada nos redes sociais faz com que esses festivais estimulem cada vez mais esse tipo de, que eu chamo de Instagram moment, que é aquele momento que você precisa postar. A tirolesa da Heineken no Rock in Rio, por exemplo. Quem participa daquilo não tem como não postar. E os festivais, obviamente, já se atentaram a isso. Alguns festivais usam isso através de marcas e outros festivais, a essência deles é a experiência. Se você considerar o Wild of Wild, o Woodstock e esses festivais que nascem na década de 70, você começa a perceber que há uma popularização desse fenômeno. Então, o fenômeno do festival, ele começa a se popularizar ali por volta dos anos 70. Nos anos 80, ele já é um fenômeno comercial. Nessa época é quando o Brasil começa a despertar interesse para festivais, muito financiados por marcas. Em 85, nasce o Rock in Rio, também nasce o Free Jazz Festival. Então, se você considerar a nossa lembrança de festivais recentes dos anos 90, dos anos 80, Hollywood Rock, Free Jazz Festival, Coca-Cola Vibe Zone, Claro que é Rock, Motomix, Sonar Nokia Trends, Carlton Dance Festival, LM Festival, são marcas de cerveja, marcas de bebida, normalmente que patrocinavam e traziam esses artistas internacionais. Então, existe uma memória muito próxima do brasileiro com marcas associadas a esse tipo de evento. As marcas são responsáveis por entregar uma experiência de excelência. Se não fossem as marcas, a experiência seria muito mais alternativa, muito menos sofisticada, muito menos elaborada em termos de infraestrutura, de line-up, de todos os serviços. Então, as marcas fazem o Rock in Rio acontecer. O Rock in Rio é o grande festival brasileiro e ele tem uma genealogia diferente dos outros festivais, principalmente da Europa, dos Estados Unidos. Ele nasce através de uma visão de um publicitário, ele nasce dentro de uma agência de publicidade, então ele tem um DNA fortíssimo com marcas. Ele é uma plataforma de comunicação para marcas que existe no final um festival, mas que poderiam ser várias outras coisas. Ele nasceu para poder atender a uma oportunidade que era a Malte 90 na época, a cerveja, né? Como que você traz aquela quantidade de artistas que nunca tinham se apresentado na América do Sul antes, pela primeira vez para o Brasil, sem ter o endosso de uma marca forte para trás? Então, trazer patrocínio para o Rock in Rio foi a forma de pagar e viabilizar o evento desde a raiz. Numa época que patrocínio não era exatamente uma coisa muito comum. E aí, o grande barato é que quando você, de novo, representa a marca de consumo, grandes marcas de consumo, a sua entrega passa a ter um nível de exigência absolutamente superior, porque o risco já não está no seu nome, o risco está numa grande marca, né? Então, a qualidade da experiência, a qualidade da entrega de tudo tinha que ser ainda melhor. A Heineken, na verdade, é uma marca que está presente em mais de 190 países no mundo. É super internacional, então é uma marca que tem uma presença forte em vários lugares e com várias plataformas. Mas em música, no Brasil, com o Rock in Rio foi um pilar muito forte, uma associação muito legal. O trabalho agora da marca, é cada vez mais, não só aparecer, mas engajar consumidores. E acho que a gente vem alcançando isso bem. Seja com a tirolesa, a saída e a chegada, que agora deram uma transformada boa. Então, para quem não se lembra, a tirolesa agora tem um painel de LED com conteúdo que vem mexendo e movimentando. A Heineken, por sua associação com festivais, já foi patrocinadora do Lollapalooza, patrocinou a edição passada do Rock in Rio. A tirolesa sempre é um objeto de desejo. Eles tiveram uma ação esse ano chamada Rock in Recycle, que também deu super certo, que as pessoas colecionavam copos e trocavam por brindes. Isso estimula o consumo responsável. Então, acho que foi muito bem feita a sua ativação lá. A outra ação que eu acho que foi muito legal foi a da Pepsi, do Pode Ser Épico. Você botar a pessoa comum no palco falando que você também pode ter o teu momento épico, isso gera muito ornative media, muita media reputação. Então, foi muito bem sucedido. Sem contar que a lata dele de LED iluminada à noite chama muita atenção. E, por fim, o Itaú. Eu acho que o Itaú não chamou tanta atenção no evento. O que o Itaú fez de diferente foi uma associação muito forte pré-evento, especialmente associada à compra do ingresso. E eles também fizeram algumas ações bem pontuais, por exemplo, um karaokê na praia, aproveitando todo o contexto turístico que o Rio de Janeiro oferece em volta do Rock in Rio, com a música tema do Rock in Rio depois do tema do Rock in Rio. Que é a love of my life, do Queen. Take me away from the little ones You don't know what it means to me Você tem festivais que são absolutamente... pequenas indústrias que são montadas especificamente em períodos do ano em que bandas tocam ali. Existe toda uma questão de venda de produtos e a venda da própria permanência da pessoa naquele espaço durante os shows. Mas se você for comparar com os anos 60, com 67, 68, 66, isso era, na verdade, uma celebração. E no matter where the heads are, they know moms ain't there Cause I swore when I was small that I'd remember when A Vida Dole